Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento, Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Se crede, gente que coopera, cresce. Inco, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano. O Ponto de Vista de hoje é um programa pra lá de especial. Ele vai tratar de um tema específico e muito importante. Nós vamos conversar hoje sobre a Zona Norte de Natal. A Zona Norte, que tem muita coisa boa para ser mostrada e que causa orgulho em todos os seus moradores. Mas também tem, como todas as regiões, suas mazelas. E elas precisam da atenção do poder público para serem amenizadas. E é exatamente para abordar alguns desses assuntos que nós estamos aqui hoje, tratando de temas comuns dos sete bairros que compõem a Zona Norte. O Potengi, Nossa Senhora da Apresentação, Igapó, Pajussara, Lagoa Azul, Salinas e Ridinha. Temas como saúde, educação, segurança, limpeza pública, transporte, infraestrutura, esporte, lazer, ações sociais, cultura, entre outros temas. Estamos atendendo aos pedidos de muitos telespectadores que solicitavam já, de algum tempo, um programa diferente. Onde lideranças comunitárias e moradores dessa região pudessem ser ouvidos. E que dessem seus pontos de vista sobre aspectos importantes dessa área de Natal de grande densidade demográfica. Mas antes de começar o programa, eu quero agradecer a diretoria da Faculdade Estácio da Zona Norte, inclusive na pessoa da sua diretora, professora Tamara, que nos cederam aqui essas dependências para fazermos esse programa diferente e participativo. Bem como quero agradecer de coração a todos que estão aqui participando do ponto de vista especial de hoje. E para começar as nossas perguntas a todas as lideranças que estão participando do programa, moradores daqui da Zona Norte, eu queria começar perguntando sobre um tema que é muito importante e muito preocupante também, que chama-se saúde, saúde pública. E eu queria fazer a primeira pergunta ao morador de Gramoré, Macedo Nascimento. Macedo, como você vê a questão da saúde pública nos bairros da Zona Norte? Eu, como morador da Zona Norte há 23 anos, principalmente no Conjunto Gramoré, no bairro de Lagoa Azul, para mim, esta saúde está caoticamente triste, melancólica, entendeu? Principalmente no posto de saúde da minha comunidade. Que muitas das vezes, eu quando preciso de um atendimento médico, eu com 66 anos de idade, completei agora dia 25 de dezembro, eu tenho um atendimento, não vou dizer péssimo, mas de baixa qualidade. Falta medicamento, falta médico, entendeu? Não tem um cronograma para você, você tem que dormir para pegar uma ficha. Eu sou mais atendido, como eu já disse lá o direito lá, eu sou mais bem atendido em outro posto de saúde, por exemplo, como aqui no distrito, aqui perto do Nordestão, do que propriamente no posto de saúde da minha comunidade. Entendeu? Eu não gostaria de estar aqui para dizer que o posto de saúde, que a saúde está ruim, está péssima, está... Que todos nós sabemos que não é só em Natal, é no Brasil inteiro. Muito interessante a sua resposta, até porque, na verdade, o objetivo do programa é mostrar os problemas. E, com certeza, muitas autoridades vão estar assistindo o programa, vão anotar também essas reivindicações que são mais do que justas. Eu queria, por exemplo, agora saber do nosso amigo Douglas Varela, a sua visão sobre a saúde, porque o nosso Macedo deu a visão dele no bairro dele. E você, de um modo geral, em toda a região da Zona Norte de Natal, você acha que os hospitais e as UPAs estão funcionando a contento, ou tem apenas, em alguns lugares funciona e outros não? O que você pensa disso? Gostaria de agradecer pelo convite, pelo programa Ponto de Vista, e dizer a minha opinião a respeito da saúde da Zona Norte. As UPAs, as duas UPAs, tanto do Potengi como do Pai Jussara, têm um atendimento de qualidade da minha visão como usuário daquelas UPAs. Só que é preciso o politrauma do Hospital Santa Catarina, tanto também como o Hospital Fantil Maria Alice Fernandes, que é do Pai Jussara, precisa funcionar. Hoje, as UPAs, ela é uma válvula de escape da saúde do Estado. Não só as UPAs, mas a maternidade Lei de Moraes, que é situada na Avenida das Fronteiras, que tem um atendimento de qualidade. Tanto é que as mães precisam dar à luz aos seus filhos, procuram a maternidade Lei de Moraes, tanto da região metropolitana, de Estremóis, São Gonçalo e outras regiões, vêm para Natal, dar à luz aos seus filhos. Só que a UPA também tem um atendimento, tanto na parte de clínico geral, como de pediatria. Todas as vezes que eu procurei o setor de pediatria, fui muito bem atendido, na questão da qualidade, do atendimento à UPA. É a minha opinião. Você vê que é um assunto extremamente importante. E cada um tem seu ponto de vista sobre ele. Um outro assunto que eu vou abordar agora, que também é tão inquietante, que é a questão da segurança. E eu queria perguntar inicialmente à dona Dodó, que está conosco aqui. Eu queria saber exatamente qual o ponto de vista dela sobre essa questão. Se o contingente dos policiais que existem na Zona Norte se são suficientes para atender essa área, que se fosse uma cidade, seria a terceira do Rio Grande do Norte. Teríamos Natal, em segundo lugar, Mossoró, terceiro lugar seria a Zona Norte. Você acha que o contingente de policiais é suficiente para cuidar da nossa Zona Norte? Não, não. Na Zona Norte existem quatro viaturas para cobrir toda a Zona Norte. Foi o que o mais jovem falou. Não vou citar o nome dele. É péssimo. Todo dia temos assalto. Todo dia tem marginal nas portas da gente. Alguém sempre está falando que foi assaltado. Hoje mesmo, de manhã, perto da minha casa, teve um assalto. E, portanto, eu falo que é péssimo, péssimo a nossa segurança pública. Horrível. Não tem como eu dizer que a nossa segurança é boa. Principalmente em Natal. Nos interiores ainda dá até para enrolar. Mas aqui não tem como. Tem que melhorar. E da Leste, você quer dizer alguma coisa? Como foi falado aqui pela dimensão da Zona Norte, nós estamos precisando urgentemente da criação de outro batalhão de polícia militar. Pois só com o batalhão que temos atualmente, não dá conta de atingir toda a Zona Norte. Eu queria saber, D'Alessio, como é que, no seu ponto de vista, no seu ponto de vista, como é que andam as ações dos operadores de segurança aqui na Zona Norte? Sobre o meu ponto de vista, gostaria primeiro de fazer uma homenagem aos guerreiros que tombaram recentemente em cumprimento do dever. Na Zona Norte, o governo do Estado criou as AISPs e, na Zona Norte, criou quatro AISPs. Porém, só fez criar, mas não deu a estrutura necessária para que essas AISPs funcionem a contento. Causando com isso um constrangimento grande aos moradores. Exemplificando, o bairro Nossa Senhora da Apresentação, com aproximadamente 100 mil habitantes, não tem uma delegacia. Quando os moradores desta área precisam fazer uma ocorrência, tem que deslocar até outro bairro distante para fazer essa ocorrência. E, no mais, gostaria também aqui, gostaria de parabenizar, aproveitando a oportunidade, ao Coronel Lisboa, em nome de todos os policiais que fazem aqui o trabalho na Zona Norte. Porque, se não fossem eles, a situação estava pior ainda. Durante esse movimento, Indalesso, que houve recentemente dos policiais civis e militares, a Guarda Municipal atuou aqui na Zona Norte? Com certeza. A Guarda Municipal também fez um grande trabalho, fez e faz um grande trabalho. Gostaria também de dar os parabéns a esses valorosos guardas, aos quais tem feito esse trabalho na ausência da Polícia Militar. E o pessoal da Polícia Civil também, com toda a precariedade que existe, mas eles também têm dado uma assistência grande às comunidades da Zona Norte. Muito obrigado pelo seu ponto de vista sobre essa área. E eu vou entrar num terceiro assunto igualmente importante. E, talvez, em termos de Brasil, se a gente for pensar direitinho, talvez seja o mais importante de todos, que é educação. E eu queria começar fazendo uma pergunta ao professor Vantuil, que é professor da Faculdade Estácio, a quem também eu quero agradecer por ter proporcionado esse encontro tão bacana. E eu queria perguntar, meu caro professor Vantuil, qual o seu ponto de vista? Como é que anda a educação, a escola pública, a educação pública aqui na Zona Norte? Você, que, além de professor, também é morador da nossa região. Do meu ponto de vista, a Zona Norte, com dimensões geográficas de uma cidade, com uma população que se equivale à metade da população da cidade do Natal, e dessa população, praticamente, dois terços são de estudantes, ela está bem servida de escolas, do ensino, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, como também no ensino superior. Nós temos, inclusive, boas estruturas das escolas do ensino municipal e do ensino médio, aqui na Zona Norte. O que falta, são melhores estruturas, não só estruturas físicas, como também apoio aos funcionários e docentes do ensino público estadual. E sobre o ensino público privado, eu queria ouvir também um professor, diretor comercial da Faculdade Estácio, que é um professor Diego. Eu queria saber, Diego, o seguinte, no seu ponto de vista, como é que anda a educação privada aqui na região? Bom, na verdade, eu tenho uma visão externa, porque eu tenho dois anos aqui como morador de Natal, então eu estive em outros estados e eu conheço bem a fundo a educação em outros estados. Quando eu cheguei em Natal, no final do ano retrasado, nós chegamos no período de captação, que eu sou diretor de uma faculdade, diretor comercial de uma faculdade, então nós chegamos no período de captação que a gente tinha que entrar nas escolas para fazer nossas campanhas para os alunos, a gente vender os nossos cursos para os alunos. E o cenário foi, para mim, estarrecedor. Eu fiquei realmente abismado com a estrutura de um colégio particular na Zona Norte, que eu considero muito baixa. São estruturas bem precárias, eu vi as salas de aulas com cadeiras bem desgastadas, com quadro de aulas bem desgastados, e sim, a gente está falando de um ensino particular. se a gente não tem um mínimo de estrutura, um mínimo de sabedoria para levar essas aulas, o ambiente em que se vive dentro da sala de aula, a gente não vai conseguir levar a educação da Zona Norte para frente. Eu queria saber do professor Vantui, uma última perguntinha, quantas escolas superiores, quantas faculdades existem hoje na Zona Norte? Nós temos o conhecimento de uma faculdade, uma universidade pública, estadual, aqui na Zona Norte. Nós temos também algumas universidades, algumas faculdades e universidades particulares, dentre elas, uma que é a segunda maior faculdade privada do mundo. Então, nós estamos bem servidos também, como eu havia dito anteriormente, do ensino superior aqui na Zona Norte. Óbvio que sabemos que precisamos implementar mais condições, mais faculdades para a nossa região, porque a tendência é a população crescer. E eu queria perguntar, Joaquim, cadê Joaquim? Eu queria perguntar a você, Joaquim, de Santa Catarina, do Conjunto Santa Catarina. Joaquim, a Urbana tem cumprido o seu papel a contento aqui na Zona Norte? Do meu ponto de vista, o órgão público a Urbana, ela vem fazendo seu serviço, sim. Vem a coleta em alguns bairros deficientes, precisa melhorar, em outros, positivo, regular. Nos pontos de lixão, ela tem feito, sim. Agora, a população, ela tem que realmente se educar, porque nós temos aqui, a Urbana faz a limpeza, imediatamente a população chega e suiza. Eu vejo isso, já vi, porque fui presidente por três vezes de uma comunidade, da minha comunidade, e lá a gente passou. Mas, eu falando em ampla Zona Norte, Zona Norte em si, não que ela esteja perfeita, ela precisa muito se ajustar. A Urbana ainda precisa muito, mas ela vem fazendo um trabalho. Ela vem fazendo um trabalho, principalmente hoje, nós vamos entrar em um período chuvoso, e vem aí a dengue. Então, ela precisa muito aperfeiçoar mais o seu trabalho e rapidamente, porque nós estamos num período bem que nos traz muita preocupação. Perfeito, perfeito, Joaquim. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Acreditamos no valor da sua liberdade, porque sabemos o quanto é bom escolher fazer o que quiser. Por isso, fazemos juntos por sua liberdade. De fazer uma viagem, de deixar as contas no verde, ou até mesmo de ter um tempo só para você. Aqui te ajudamos com o crédito que você precisa para ser livre, de um jeito mais próximo e colaborativo, com prazos e taxas justas. Se crede. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o SENAC oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do SENAC contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O SENAC tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. SENAC Uma instituição do sistema Fé Comércio RN Programa Ponto de Vista com Nelson Freire Ao iniciar o segundo bloco, antes eu quero lembrar a você, telespectador, que o Incor Natal é especialista em procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. E, tanto na unidade da Miguel Castro como na unidade da Promater, você encontra os melhores especialistas nessa área. Antes de fazer, começar a fazer as perguntas, eu quero só fazer um reparo que meu amigo Douglas me falou aqui antes, que, quando o Dalestre estava explicando, ele deixou uma coisa no ar falando sobre segurança. A ISP significa Área Integrada de Segurança Pública. São várias áreas integradas que existem em Natal. Lá em Mãe Luísa, por exemplo, é a ISP 4, onde prestam também um serviço muito bacana que a gente aproveita para elogiar aqui de público no programa Ponto de Vista. Mas vamos continuar, terminamos o primeiro bloco falando sobre limpeza pública e eu queria perguntar a Claudete do Soledade, do Pajussara, me desculpe por esse equívoco, exatamente qual o seu ponto de vista sobre limpeza urbana aqui na Zona Norte? Como é que você está vendo? A gente já viu uma opinião há pouco tempo, no final do primeiro bloco, eu queria saber agora o que você acha da limpeza aqui. Se está funcionando bem, se as praças estão sendo mantidas se as avenidas, se as ruas são limpas periodicamente ou não. Como é que você vê isso? Então, como representante da comunidade do Pajussara 2 aqui na Zona Norte e Natal, eu sinto na pele todos os dias a questão que eu foco, quero focar aqui é resíduos sólidos. Precisa do poder público investir mais em pessoal, em equipamentos e também intensificar as campanhas educativas com a população, porque só assim podemos, é assim, ter qualidade de vida e chegar em nossa casa e não sentir aquele odor. Como eu tenho moradores em Pajussara que, ao chegar em casa, sentem aquele odor do lixo, do domiciliar. Então, eu acho que o poder público precisa investir mais em campanhas educativas com a população para que possamos amenizar esses pontos de lixo na Zona Norte e Natal. Mas quero aqui parabenizar também a Urbana pelo trabalho, pelo pouco contingente que eles têm, mas também os equipamentos que hoje eles têm, eles têm jogo de cintura, fazem jogo de cintura para poder atender as comunidades. Não é o suficiente, mas precisa melhorar. Um outro assunto que é interessante, que tem muita coisa a ver até com segurança pública, que é a iluminação. Todo mundo sabe que rua iluminada afasta o malfeitor. E eu queria saber de Arnóbio, o que você acha da iluminação pública aqui na Zona Norte? Se as avenidas, se as ruas, se as praças estão bem iluminadas e também se o órgão da prefeitura fica atento quando queima uma lâmpada e assim por diante. O que você acha? Nelson, a iluminação pública, ela hoje já faz parte. As gestões atualizadas, as gestões modernas, elas já incluem a iluminação pública como política pública de área urbana. E a nossa região, eu acredito que está ultrapassada. A nossa região, ela não atende nem acompanha o desenvolvimento desse setor, o setor da iluminação pública. Você fala sobre a segurança. A falta de iluminação pública, ela gera uma insegurança. Mas a insegurança também é só um fator. a iluminação pública, por ela ter uma receita própria, porque ela é sacada mensalmente do consumidor, a contribuição já vem no recibo de luz, então é para ela ser uma coisa sistemática, uma coisa contínua. E aqui a nossa região, que eu acredito que em toda Natal, ela está atrasada, porque nós, a maioria das ruas aqui da Zona Norte, ainda utiliza aquela lâmpada de vapor de mercúrio, aquela lâmpada amarela, que não tem luminosidade nenhuma. Quando criaram essa iluminação a vapor de mercúrio, criaram apenas para dar uma satisfação, para identificar ruas e área urbana. Depois, foi trocada, que eu também quero fazer um registro aqui, foi trocada por aquela, a clara, vapor, só que sódio, certo? O vapor de sódio. Mas hoje, se usa hoje, é uma coisa moderna, no aspecto ambiental, no aspecto de economia, se usa as lâmpadas de LED, certo? E as lâmpadas de LED é que vai fazer a diferença na economia. E eu torço para que a gestão, essa atual não, porque eu acredito que essa atual ela não pode mais fazer coisa nenhuma, ela está ultrapassada. Nesse setor, ela não está cuidando regularmente, nem da troca, da manutenção das lâmpadas queimadas, imagine colocar as lâmpadas de LED. Mas acredito que nós vamos cobrar, vamos pressionar, até porque é um direito pago mensalmente para nós termos aqui em nossa região e em todo o Natal, a iluminação de primeira qualidade com as lâmpadas de LED. Perfeito, Arnoldo. Obrigado. E eu queria perguntar a Paula, enfermeiro também da Zona Norte, a mesma coisa, qual a sua visão, qual o seu ponto de vista sobre a questão da iluminação? Bem, Nelson, meu ponto de vista é que eu vejo a Secretaria Censur tratando a população com uma seletividade, né? Na verdade, às vezes a gente pede uma lâmpada ou pede para iluminar determinadas ruas e existem casos aí de mais de mês após esse pedido e eles dizem que são seis dias para que a reposição dessas lâmpadas possam se fazer presente no local solicitado. E a gente também estende isso na questão da segurança. A gente vê que quando a rua não está iluminada, ela deixa uma propensão à questão da insegurança e isso fica o recado aí para a Secretaria Censur na pessoa do senhor Johnny Costa, né? Que possa ter essa atenção mais à sociedade e não ser tão seletivo, né? Obrigado, Paulo. Outro assunto muito importante e muito interessante é transporte. Eu queria fazer uma pergunta para Josa Silva, outro amigo do Conjunto Alvorada, saber dele se a Zona Norte é bem servida no que diz respeito a transporte público e como é que ele vê, como é que você vê, Josa, a questão da mobilidade urbana? Nelson, do meu ponto de vista da mobilidade urbana da Zona Norte em especial é precária. Até hoje, todos os projetos que foram encaminhados pelos empresários ao Argo Gestor, CEMOV ou STTU, como queira, não dá a qualidade para nós moradores da Zona Norte, porque todos esses projetos desalgam apenas em três avenidas, a primeira, Tomás Landim, João Medeiro, o Filho e a Avenida das Fronteiras. As demais avenidas e ruas que temos ficam desabastecidas, a população não tem acesso do transporte naquelas outras avenidas que é de extrema importância para o estudante, para o morador, para o usuário, porque está pagando um serviço no qual não tem uma qualidade. O que é que você sugeria para que essa questão do transporte coletivo, que sugestão você poderia dar para que pudesse haver alguma mudança e melhoria nessa área aqui? Em primeiro lugar, eu gostaria da minha sugestão, até mesmo meu ponto de vista, seria um estudo através do Algo Gestor, a STTU, em parceria com as comunidades para apontar o ponto, aqueles pontos mais críticos que têm um índice maior de usuário e, principalmente, administração pública que tome providência em relação desse gargalo que temos aqui na ponte de Igapó e também na ponte Nilton Navarro, onde, no qual, todas as manhãs, nós temos engarrafamento da ponte de Igapó à área de lazer, da Nilton Navarro até Itapetinga. Então, o nosso primeiro ponto aqui para ser discutido é exatamente isso, um viaduto, as passarelas e, até mesmo, por que não, o complemento da continuidade do viaduto do Balde, onde deságua aqui na divisa da Zona Norte, que sai aqui ao lado do Shopping Estação, que dá apenas 900 metros. Isso, onde, no qual, quem tem o espaço de andar 900 metros, ali está, o lado esquerdo está Cidade Alta, o lado direito está o Alicrim. Ou seja, um usuário, um morador que não tem o valor de pagar uma passagem, pode ir a pé, andava 900 metros, já estava no local. E isso, as autoridades, nós já brigamos, o movimento comunitário já se manifestou por diversas vezes e nenhum prefeito e nem governador teve a coragem ou a capacidade de ir à frente com o nosso projeto. Esse é o meu ponto de vista em relação a todos nós que lutam e brigam pela Zona Norte cada vez melhor. Muito obrigado, Josa. Um outro assunto muito importante é a infraestrutura. eu tenho aqui duas perguntas para fazer para Antônio Sérgio. Antônio Sérgio, primeiro, é sobre essa questão da infraestrutura, como é que estão as obras do pró-transporte? São várias as obras do pró-transporte, inclusive a Moema Tinoco, inclusive aquele trevo ao sair da nova ponte. Então, várias. A primeira pergunta é essa. Eu queria que você respondesse rápido porque ainda tem uma segunda nessa mesma área de infraestrutura. Pró-transporte, o que é que você tem a dizer? O pró-transporte é uma obra fundamental para que a Zona Norte se desenvolva. Agora, é uma obra que está parada há três anos. É uma obra, é um projeto de oito anos depois que veio ser executado e ainda não terminaram a obra. Mas é de fundamental importância para o desenvolvimento e a mobilidade da Zona Norte. inclusive tem o problema da João Medeiros também, João Medeiros Filho, salvo engano, é contemplado com o pró-transporte e de vez em quando acontece problema. Quando chove, viram a Lagoa. Também, salvo engano, um pedaço dela é a Quinhoada com o pró-transporte. Ou não? A Itapetinga também, por exemplo, e algumas outras avenidas importantes. Esse projeto de mobilidade da Zona Norte, ele é as veias de irrigação da Zona Norte. é como se tivesse um coração doente. Nós estamos obstruídos por falta de vontade, talvez, de política de terminar essa obra que já perdura durante cinco, seis anos. Isso faz com que a Zona Norte trave o seu desenvolvimento. Vamos pedir a Deus que já começaram as obras, vamos pedir que sejam mais rápidas. Mas tem uma última pergunta para você com relação ao Plano Diretor. Quais as sugestões que você poderia dar para que o Plano Diretor pudesse aquinoar melhor a Zona Norte? A Zona Norte de Natal, ela é, hoje, era o patinho feio da cidade que virou cirne. E um dos aspectos que travaram essa velocidade para que a Zona Norte se tornasse, hoje, a maior zona de expansão da cidade é exatamente o Plano Diretor que travou o crescimento da Zona Norte em função do coeficiente, entendeu? Em função de uma ZPE 9 que não foi definida já faz cinco anos que esperamos por essa definição, e o poder público não dá uma definição do que é que pode ser construído de todo o lado direito da Ponte Velha à Ponte Nova, ou então a faixa de expansão de quase seis quilômetros aonde não tem definição do que é que pode ser construído. Quando, do outro lado do rio, lá, então, toda a região ali da Ribeira, de Petrópolis e tal, que é uma mesma situação nossa, já tem um coeficiente muito alto e bom para o desenvolvimento. É isso que a gente precisa, uma definição. E eu acho que a hora é agora. Perfeito. Vamos mudar de assunto, vou tratar de uma coisa que eu acho que é importante em todo canto, que as ações sociais são importantes. E quero aproveitar que entre nós está o pastor Rafael, que é morador da Ridinha, e eu vou lhe fazer duas perguntas, uma sobre a Ridinha para começar, e depois, em seguida, sobre as ações sociais, você como pastor. Mas a primeira pergunta é exatamente sobre essa nossa orla. O poder público vem tratando bem essa nossa, a praia talvez mais bonita de Natal que é a Ridinha? De fato, a gente considera a própria Ridinha como a nossa praia saudosista, aquela praia dos antigos veraneios, e que tinha todo um charme, todo um charme para nós moradores da cidade de Natal. praeira, era da Ridinha, a nossa grande rusa. todo aquele charme da Ridinha, hoje, é uma coisa que dá pena, é um abandono total, não tem nenhuma infraestrutura, a nossa querida orla hoje está abandonada. A Ridinha, como um bairro, ela precisa também ser mais valorizada, o bairro da Ridinha é esquecido, é um bairro que não há infraestrutura, não tem investimento do poder público, não queria entrar nesse âmbito, mas a Ridinha é lembrada, assim como a Zona Norte, somente nos períodos de eleições. Então, assim, há carência dessa infraestrutura e de melhoria da qualidade de vida dos seus moradores e dos seus visitantes, porque, querendo ou não, o nosso mercado público com a ginga de tapioca ainda é um dos pontos mais visitados do nosso Estado. Pastor Rafael, as igrejas cristãs, a última pergunta para você, elas têm promovido ações sociais em relação no sentido de ajudar as pessoas mais carentes, mais necessitadas da Zona Norte? Todas as igrejas cristãs, evangélicas, católicas, etc. Claro, claro. Aliás, essa daí é uma das questões mais importantes para o mundo cristão. Você não pode ficar entre as quatro paredes do templo, você tem que ir e cumprir aquele mandado de Jesus Cristo, que é o nosso maior mentor, que é o nosso dizer, ide, ide, levar o quê? Levar esperança para essas pessoas através de obras que possam melhorar a vida. Nós temos situações, seja em penitenciárias, nos cáceres, seja nos hospitais, existem pastorais na igreja católica, existem grupos de evangélicos, de espíritas, atuando nesse aspecto para tentar melhorar a vida daquelas pessoas. Agora, também não é somente assistencialismo, nós estamos hoje vendo que a ação social é uma preocupação da igreja. A igreja hoje que quer ser moderna, quer entrar diante desse contexto da realidade do mundo atual, ela sai e vai cumprir o ide pedido por Jesus para ser anunciado o evangelho para aqueles excluídos sociais. Beleza. Uma pergunta agora para Bruno, lá do Nova Natal, empresário. O programa está quase terminando porque, infelizmente, o programa é muito rapidinho. Mas eu queria saber de Bruno o seguinte, Bruno, como é que anda a atividade empresarial, o comércio de modo especial aqui na Zona Norte? Está pujante? Está crescendo? Parou? Como é que você, qual o seu ponto de vista sobre essa atividade que é tão importante? Olá, Nelson e telespectadores. Olha, sem sombra de dúvidas, nós sofremos algum impacto devido a essa crise que assola a nossa nação, mas não deixamos de crescer por isso. Nós estamos numa região que tem uma vocação muito grande para o comércio. Nós temos um público e pessoas que fazem essa região muito autênticas, logo, pessoas que consomem na própria região. Bairros com características muito peculiares. Nós temos bairros com identidades fortíssimas. Eu posso dar o exemplo do Nova Natal. É um bairro que compra muito o comércio do bairro em si. Nós temos uma feira livre em Nova Natal, hoje uma das maiores da cidade. E a Zona Norte, trazendo para uma visão geral, nós temos grandes investimentos que chegaram aqui na nossa região, grandes investimentos da área de supermercados, grandes investimentos da área de home centers. E a gente só sente um pouco a falta do apoio do poder público. E há, inclusive, aquele grande cinturão verde, lá em Gramorezinho, se não me engano, onde hortifruti são vendidos até na Ciasa em vários supermercados. São produzidos aqui, também na nossa região, dado até por um colega, e 70% da produção de hortifruti hoje sai daqui de Gramorezinho. Vamos torcer para que essa pujança econômica permaneça, que o poder público olhe mais, olhe mais ainda para a Zona Norte. infelizmente o tempo está acabando, mas eu tenho que fazer uma última pergunta, que é da área de esporte, lazer e cultura. E ninguém melhor do que a Mazinho para responder essa pergunta. Mazinho, a pergunta que não quer calar. O poder público tem ajudado a comunidade nessas áreas do esporte, por exemplo, e na área da cultura e do lazer, óbvio? infelizmente não. O esporte, como sempre, esquecido pelo poder público. As academias sucateadas, as academias populares, as quadras impróprias para o lazer, os campeonatos amadores praticamente acabou. Infelizmente, a Zona Norte é sempre esquecida, onde tem inúmeros atletas, inclusive eu participo de uma equipe, nunca teve apoio sequer do poder público há três anos que eu participo dessa equipe. É realmente é lamentável a gente ouvir isso, né? E talvez seja essa grande, a grande coisa que esse programa de hoje está proporcionando. Vocês fazerem as colocações que fizeram e a gente buscar sensibilizar o poder público, as autoridades natalenses do Estado sobre essas coisas que vocês abordaram aqui. Foi para isso que esse programa foi realizado. E tenho certeza que foi por isso que vocês pediram há dois meses atrás que nós fizéssemos um programa totalmente diferente como esse que foi feito. Infelizmente, o tempo acabou. Infelizmente, eu vou ter que terminar o programa e só me resta agradecer a cada um, a cada uma de vocês que fizeram esse ponto de vista para lá de especial. e dizer que foi uma alegria conviver com vocês. Tenho esperança em Deus que esse programa cale fundo naquelas pessoas que estão assistindo e que poderão fazer alguma coisa a mais por essa região que é tão importante para a nossa capital e para o nosso Rio Grande do Norte. E a você, meu amigo, minha amiga, só tenho que lhe agradecer pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868 Se crede Gente que coopera cresce. Incó Experiência que faz história. Realize otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal 40 anos cuidando de você. Esse é o plano.